Pessoal, aqui temos um macho ancestral portador de hino, opalino e azul. E essa fêmea é uma opalina portadora de azul. O termo portador significa que ele carrega características não visuais do pai ou da mãe. No cruzamento desse casal, de sorte, eu tirei três fêmeas hino, no caso duas, ainda não sei se são rubinas ou lutinas, ou uma rubina e uma lutina. Uma de certeza já é albina e o macho, esse escuro, ainda não sei se é azul, opalino azul ou ancestral.